No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can't get any sleep in the bed, lying away, cause I'm not there beside... Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é quinta-feira e vou trazer vocês pra acompanhar aqui a nossa tarde, né? Chamei minha mãe e minha irmã pra vir tomar um cafezão da tarde aqui com nós e vou gravando tudo pra vocês, né? Sei que vocês gostem quando a gente tá aqui reunido, agora já vai dar 3 horas da tarde, né? Vou começar a preparar algumas coisas aqui pra gente deixar tudo prontinho, né? Pra dar tempo de fazer tudo e vocês vão acompanhando aí comigo, eu espero muito que vocês gostem, tá? Deixa um like aí no vídeo, se inscreve também aqui no canal, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificações e vamos lá pra mais um vídeo. Bom gente, eu vou começar a fazer um bolo de laranja aqui agora, fica uma delícia, sabe? Vou compartilhar aí a receita com vocês, faz tempo que eu não faço bolo de laranja aqui em casa, então oportunidade hoje, né? Aí eu já vou preparar pra já dar tempo de assar, né? Dar uma esfriadinha pra gente colocar na mesa direitinho, aí já comecei a colocar os ingredientes aqui e vou compartilhando com vocês. Essa receita que eu vou fazer aqui é bem facinho de fazer, né? Esse bolo de laranja, então não vou precisar nem de batedeira não, vou fazer à mão mesmo, tá? Aqui eu vou colocar dois ovos e vou dar uma batidinha nele à mão mesmo, vou bater bem aqui, ó, e agora eu vou colocar aqui uma xícara de chá de açúcar, tá? A minha xícara aqui tem 200ml. Vou usar aqui 3 quartos da xícara de óleo, tá vendo, ó? Faltando aqui, ó, um dedo pra completar a xícara, tá vendo? Eu vou colocar aqui, aí eu vou bater aqui mais um pouquinho pra misturar bem. Depois que eu bati bem aqui, gente, eu vou acrescentar aqui uma xícara de suco de laranja, esse suco tá coado, tá? Vou colocar aqui também, gente, meia colher de sopa de raspas de laranja. É muito facinho de tirar a raspinha, é só você pegar a laranja e ir passando a casca no ralador fino, sabe? E conforme você for ralando, você vai virando a laranja, né? Porque a gente quer pegar só a casca dela mesmo, sem ser aquela parte branca, né? E quando chegar na parte branca, você já vai virando. Aí eu peguei, ó, fui virando a laranja e raspando no ralador e você consegue essa raspinha de laranja. E agora eu vou colocar aqui duas xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, tá? Agora eu vou misturar aqui e bater bem essa massa, tá? Já bati bem a massa e agora eu coloco uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Mais fermento químico aqui pra bolo. Agora é só misturar aqui o fermento na massa. Agora eu peguei essa forma aqui, ó, daquelas que tem o furo no meio, né? E untei com óleo e polvilhei farinha de trigo, tá? E agora eu vou colocar a massa aqui dentro da forno. Eu já deixei o meu forno ligado, ele ficou pré-aquecendo 10 minutos a 180 graus, tá? Aí eu vou colocar aqui agora o bolo. E vou deixar por mais ou menos uns 40 minutos. Eu vou colocar aqui 40 minutos. Mas vamos ver, né, gente? Eu ainda estou me acostumando com esse forno. Ó, deixa eu virar. Pronto, vou começar a marcar aqui. Mas eu ainda estou me acostumando com esse forno, né? Vocês têm me perguntado muito sobre o forno, pedindo pra eu fazer resenha, né? Quero resenhar esse forno pra vocês, mas eu ainda não me acostumei com esse forno. Ele é muito diferente, né, do forno convencional, que ele é um forno elétrico. Então tem essas funções aqui que você precisa colocar e tal. Às vezes eu apanho um pouco pra mexer nesse forno, vou falar pra vocês. Mesmo que tenha as funções certinho, mas mesmo tendo as funções ali escrito direitinho, qual que é pra bolo, qual que é pra pão de queijo, essas coisas. Mesmo assim, às vezes eu apanho, porque às vezes eu coloco naquela função e a receita não sai igual eu queria, sabe? Então eu ainda estou aprendendo a mexer, estou vendo uns vídeos também no YouTube pra ver se eu consigo. E se alguém tiver desse forno aqui, gente, quiser me dar dicas aí, vai ser ótimo, né? E qual função que você coloca pra assar bolo, qual função que você coloca pra assar pão. Aqui eu tô assando na convencional, né, que é a resistência de baixo e de cima ficar ligada. Que é o que o forno indica pra gente fazer. Mas eu já vi pessoas que deixa só a de baixo ligada até o bolo crescer um pouco e depois que o bolo crescer eu coloco a parte de baixo e de cima. Então cada um tem um truque pro bolo ficar bem bonitão, né? Assim que eu pegar o jeito mesmo do forno, eu quero gravar uma resenha pra vocês direitinho, porque eu quero gravar bem completinho, sabe? Mostrando até quais funções que eu asso cada coisa pra ajudar vocês. Porque no YouTube é bem difícil achar desse forno aqui as pessoas assando as receitas, sabe? Pra eu saber qual função que a pessoa usou. Mas é isso, gente. Mas no mais, tô gostando do forno, viu? Tô gostando bastante do forno. Só tô apanhando mesmo, às vezes, nas funções que eu fico um pouco confusa. Mas é um forno excelente. Receita que é bem mais rápida de assar nesse forno aqui, como lasanha, por exemplo. Eu assei outro dia uma lasanha aqui. E ela ficou com uma cor mais linda, gente. Ficou linda, linda. Bem dourada, sabe? Ele doura super bem. Fica lindo. E no forno a gás já não ficava tão bonita. Então, tem umas coisas aí que a gente vai ver na diferença. Mas, no momento, estou gostando bastante, viu? Quando eu já tiver me adaptado com o forno direitinho, eu venho fazer a resenha pra ficar bem completinha, tá bom? Olha só, gente. Bolo prontinho por aqui. Olha que delícia. Eu vou 40 minutos mesmo no forno, né? Aí já coloquei aqui, ó, pra gente fazer a nossa calda. Pra fazer a calda pra gente colocar no bolo, eu vou colocar aqui uma xícara de suco de laranja, tá? Uma xícara de chá. E vou colocar aqui um pouquinho de açúcar também, ó. Vou colocar umas quatro colheres de sopa de açúcar. É, agora eu vou ligar o fogo aqui. E vou ir mexendo aqui no fogo até dar uma fervidinha. A calda ficou aqui uns três minutinhos no fogo. Não precisa esperar ela engrossar, tá? Aí eu já vou desligar aqui. Tá ótimo. E agora eu vou jogar essa calda aqui em cima do bolo, dentro da forma mesmo, gente. Porque o bolo absorve essa caldinha e fica muito gostoso. Se você preferir, você pode também engrossar essa caldinha pra só jogar por cima depois que desenformar. Mas eu fiz assim uma vez e gostei bastante. Então, ó, vou jogar aqui essa calda aqui por cima do bolo. E vou esperar o bolo absorver essa calda, que ele vai absorver, tá? Aí a gente espera mais ou menos 30, 40 minutos pra ele absorver essa calda, pra depois a gente desenformar. E olha só o que temos aqui, gente. Pães, olha que lindo que tá. Nossa, tá lindo, né? Hoje eu fiz aquela receita de pão de leite condensado novamente. Essa receita de pão já tem aqui no canal. Já deve ter uns 15 dias que eu postei aqui no canal pra vocês. Então, por isso que eu nem mostrei pra vocês eu fazendo, tá? Porque tem pouco tempo que eu mostrei no canal pra não ficar repetitivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aí na descrição, tá? Pra vocês o link do vídeo onde eu mostro como que eu faço, tá? Esse pão aqui de leite condensado que fica maravilhoso, tá bom? Aqui mais cedo eu já amassei ele logo após do almoço, né? Eu já tinha amassado ele, já deixei crescer, depois já modelei, ó. E agora eu acabei de passar a gema de ovo pra ir no forno. Mas aí na descrição tá certinho o link pra vocês aprenderem fazer, tá bom? Aí agora eu já vou levar ele ali pro forno pra assar, pra depois eu finalizar com leite condensado e coco. Hoje eu até experimentei um molde diferente, olha só. Um formato de rosquinha, olha que bonitinho, gente. Testei esse formato hoje e gostei, ó. Muito legal, né? Ficou bem bonitinho. Ó, gente, coloquei aqui, mas só coube as duas formas. Essa menorzinha aqui não deu. Se eu colocar aqui vai queimar, ó. Então vou esperar essas aqui assar pra depois colocar essa. E olha só, gente, forrei aqui a mesa com aquela toalha de mesa nova que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Olha que linda que ficou. Ai, eu amei. Ficou muito linda, olha. Olha os desenhos dela, que lindo. Cobriu direitinho, olha só. O caimento ficou muito bom. Nossa, amei. Olha só que linda, gente. Agora vamos coar um cafezinho, né, gente? Delícia. Hum, cheirinho de café, tudo de bom, né? Com pão, bolinho. bom demais. E olha só, gente, todo mundo chegou por aqui. Eu tenho tempo que eles estão aqui, né? Minha mãe, o Paulo, a Laura ali em cima. Meu pai tá ali, ó. Oi, gente. O Bernardo tá aqui descendo e tá brincando lá em cima com a Cecília, que ela tá lá em cima. Já podemos comer? Uai, lógico, é. O Aê tá aí também com nós. Nós, o Claudio tá aqui, né? Raiz. Olha o Claudio aí. O Claudio também tá aí. Os melhores vídeos, né? Eu também que eu não como muito. Não. Não. Aquele bolão ali vai ser todinho pra mim. E você, Bernardo? Dá um oi. Oi. Gente, olha que mesa maravilhosa. Eu tô aqui mirando com essa rosca. Uai. Eu tô aqui achando bonito aqui que a Letícia aprendeu os dotes aqui. O dia que eu fiz essa rosca, minha mãe amou. Meu pai também gostou. Eu falei, vamos fazer de novo. Esse rosca de padarinho, gente, que perfeição. Aí, gente, ó. Nossa. Que beleza. Arrumei a mesa aqui pra nós. Vocês não reparam, não, porque cada xícara tá de uma cor. Vocês estão vendo? É vida real, né, gente? Tô precisando comprar um aparelho de jantar, porque às vezes é só eu e o Claudio, a maioria das vezes que tá aqui, então a gente acaba preocupando comprar duas de cada. Aí, ó, aí tá duas de cada cor aqui, mas tá ótimo, né? Importante a intenção, né? Mas aí eu organizei a mesa aqui pra nós e coloquei tudo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o pão, gente, que lindo que ficou. Ó, depois que eu tirei do forno, né, eu polvilhei um pouquinho de coco e passei um leite condensado. Na receita eu mostro certinho como que eu finalizo ele, né? Tá aí na descrição. Aí coloquei aqui, isso aqui é um biscoitinho de queijo que o Claudio comprou lá na padaria, né, pra complementar. Aí aqui eu coloquei café, nescau, que os meninos gostam, e leite. Aqui ficou o bolo, gente, de laranja, ó. A hora que eu fui desenformar, ele grudou um pedacinho aqui no prato, mas tá ótimo. Olha que lindo que ele ficou. Tá parecendo um pudim, né, gente? Tão bonito. E aqui mais pães que eu coloquei na tábua, olha, que lindo. E aqui tem um pão de sal e uma mortadela. E vamos comer. Vamos comer, gente. Vamos fazer uma oração. Vamos. Agradecer a Deus. Pelo pão de cada dia, né, gente? Amém, vamos. Agradecer a Deus. Vamos, João, fazer a oração. O João vai tomar a frente aqui, né, que é o líder, vida na amenda. Nada. Senhor Deus, nós te agradecemos. Meu Deus. Te damos graças. Verdade, sim. Por esse momento reunido aqui em família. Sim, Senhor. Na sua presença. Temos muito a agradecer ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família. Aquilo que mesmo nós não percebemos, o Senhor tem feito grandes coisas. Verdade, sim. Se agradecemos pelo pão de cada dia. Sim, sim. Pelo ar que nós respiramos cada dia. Sim, meu Deus. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que aí o Senhor fará em nossas vidas. Nós te damos graças. E agora te damos graças também por este alimento. Abençoa, consagra que o medo não venha faltar na nossa vida. É verdade, sim. Abençoa muito mesmo também o pão espiritual também. Abençoa o que nunca falta na nossa vida. Abençoa a cada dia, a cada um aqui, a cada necessidade. Nós agora oramos assim, a gente agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Estão todos ali se servindo. Aí, gente, a Léia está trabalhando, né? Então, daqui a pouco ela deve estar aí, por isso que ela não está aqui ainda. Mas mais tarde ela chega aí também. I know that I haven't been who I was I am supposed to be the one you can trust I feel so useless because I let you down I hope there's some way I can make it alright Cause I know that you deserve much more than this If you give me one more chance I swear I'll try my best to always be there And I want you to know That I'm lost without you I'm not without you I hope I can show What you mean to me Cause I don't know what to do If you go I just don't know what to do If you go I've been so selfish I made you believe That you're not good enough But you're all I need I take you places That you've never been I would give you the world If you let me try again Yeah, just give me one more chance I swear I'll try my best To always be there And I want you to know That I'm lost without you I'm not without you I hope I can't show What you mean to me Cause I don't know what to do If you go Já terminamos aqui de tomar café E tamo aqui papiando, né mãe? Isso, gente Até agora nós t деся again Colocamos nossa conversa em dia Os meninos brincando, né? Pra todo lado É Os meninos tão ali em cima brincando A Laís já tá levando roscos pra casa. A Loia ainda leva rosca, gente. Porque aqui fez muita, né? E só pra gente que em casa ficava perdendo. Aí eu sempre vou distribuindo. Mas essa rosca também, gente, tá demais. Ficou boa, mãe? Você já gostou? Não, muito boa. Orgulho de saber que foi a Letícia que fez. E o bolo de laranja, ficou bom? Nossa, maravilhoso, tá derretendo na boca de tão gostoso. Ficou bom, molhadinho, né? Muito, muito, não? Aí, gente, dei até pra Laís também essa toalha de mesa que era lá da minha outra mesa, né? Como essa aqui é maior e agora eu já comprei dois aí ela leva esse aqui. Esse aqui é novinho. Pouco tempo que eu comprei. E é bom que ajuda ela lá também, pra ela usar na mesa dela. Gente, o bom da Letícia é isso. Porque ela vai ganhando de um lado e ela vai repetindo pra nós do outro. É verdade. Sempre ela chega em casa com alguma coisinha pra me dar. A Leia, a Laís, todo mundo tá ganhando coisas da Letícia. Porque às vezes não serve pra ela, mas serve pras outras meninas. E quando as meninas não querem, dá pra outras pessoas, né? A gente já mandou coisa pra Nayara, mandou coisa pra um monte de pessoas. Isso. Às vezes vocês vêem a gente ganhando bastante coisa, né? Às vezes as empresas mandam e a gente tem um tempo que a gente tem que fazer a divulgação e tal, mas depois a gente sempre olha o que a gente vai usar, o que não vai. E a gente dá pra família, ou quando não dá pra família, dá pra alguém que precisa. Às vezes eu dou pra minha mãe, pra minha mãe... A minha mãe conhece muita gente que precisa e ela vai distribuindo, né, mãe? Tem pessoas até de outras igrejas que não são da nossa denominação que eu vou lá e dou a sacola de roupa. Isso. A minha sogra já pegou bastante roupa. Então assim, a gente reparte sim as roupas. A gente não é de ficar mostrando, né, mãe? A gente mostra. Eu falo assim, que quando uma ganha, todos ganham. Isso. Porque, com certeza, gente, a gente não vai ficar acumulando sacola de roupa em casa sem dar pra ninguém. A gente sempre distribui. E aí, gente, aqui, eu tava até comentando com as meninas aqui, que tá muito bom a gente em família, né? Pôndo os papos um dia, né? E como a Dona Cláudia não poderia deixar de falar de Deus, de Jesus, né? Verdade. Eu falei aqui, ó, que a gente não deve omitir as coisas do Senhor, sabe? Então eu queria passar pra vocês o seguinte. Eu não sei aí na sua cidade, mas na nossa cidade que tá fechada, né, Letícia? É, a partir da semana já fechou tudo. Isso. Tá fechado por 15 dias. Eu vou entristecer? Eu vou chorar? Não. Gente, dentro de casa tem como você pregar a palavra, tem como você mandar uma mensagem de amor pra um ou outro ali que tá precisando, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão hospitalizadas, outras estão isoladas dentro de casa. Eu mando mensagem pra essas pessoas pra não desesperar, pra confiar em Deus, né? Pra se cuidar na medida que os médicos estão orientando. Então, gente, manda uma mensagem, né? Pra aquele que tá distante, você não pode ir lá visitar, manda uma mensagem. Coloca uma mensagem de Deus no status, né? Nós podemos usar as redes sociais pra falar do amor de Deus. Porque quantas pessoas estão desesperadas nesse momento, né? Vivendo momentos terríveis. A gente não sabe. Mas, através de uma mensagem que chega ali, no seu status, né? No seu WhatsApp pra aquela pessoa, vai fortalecer aquela pessoa. Vai dar ânimo. Verdade. Vai dar coragem, vai dar alegria, né? Vai trazer aquela paz, aquele refrigério. Então, gente, vamos fazer isso. Vamos falar daquilo que o nosso coração está cheio, né? A palavra de Deus não fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu tenho certeza que o coração de vocês também estão cheio de amor, estão cheios de alegria. Então, vamos alegrar os outros que estão do outro lado, né? É igual eu sei que muitas inscritas aí do canal são evangélicas, né? E sei também que alguns não são. Então, eu queria falar pra você que, pra você confiar no Deus vivo, sabe? É... a palavra de Deus fala que Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe quem é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus. Ele que é a nossa verdade. Então, através de você conhecer mais Ele, o Senhor Jesus, Ele vai te libertar. Ele vai te libertar da tristeza. Ele vai te libertar da angústia. Ele vai te libertar da ansiedade, né? Porque nesse momento que nós estamos vivendo, muitos estão ansiosos, muitos estão deprimidos, né? Muitos estão cabisbaixa, até se perguntando o que será do nosso mundo, o que será de nós, o que será do país. Então, entrega-se ao Senhor Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, né? Confia nele e Ele tudo fará. A palavra de Deus fala. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Às vezes alguém aí do outro lado pode se perguntar, Ah, Dina Cláudia, só falo de Jesus só, gente. Só falo de Jesus. A minha boca é para falar do Senhor Jesus e acalentar os demais, aqueles que estão do outro lado, tá? Porque é como assim, quando você descobre uma coisa que te fez bem, o que você faz? Você quer transmitir para os demais, né? Então, através de eu ter encontrado o Senhor Jesus, que Ele me fortalece, Ele me dá paz, Ele me dá alegria, Ele mudou o meu viver, Ele mudou o meu jeito de agir. Hoje eu não, mas vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Então, isso. A vida que eu vivia antes, agora eu vivo em Cristo. Então, assim, uma coisa que me alegra, uma coisa que me conforta, nesse momento todo de tribulação que o mundo está vivendo, é o Senhor Jesus no meu coração. Às vezes você do outro lado aí, vê os vídeos e vê a Dona Cláudia aparecendo nos vídeos e fala, Nossa, mas a Dona Cláudia transmite uma paz. Nossa, o canal das meninas é bom que traz uma paz. Gente, essa paz não vem de nós. Né, Letícia? É verdade. Essa paz não vem de nós, gente. Essa paz vem do Senhor Jesus. É Ele que nos traz a paz. Ele que nos traz a alegria. Então, eu quero transmitir, gente, para vocês, é a paz que vem do Senhor Jesus, tá? É a paz para vocês atravessarem esse momento difícil em paz, né? Para você também levar essa paz para os demais, os seus parentes, até mesmo aqueles que estão enfermos, aqueles que estão aí, os seus vizinhos. Gente, vamos anunciar o Senhor Jesus para os demais, tá? Para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, basta você falar no seu coração, eu aceito o Senhor Jesus como meu suficiente Salvador. Eu quero essa paz que a Dona Cláudia tem, eu quero essa paz que as meninas do canal têm. Então, essa paz, gente, é o Senhor Jesus no seu coração. A partir do momento que você aceitar o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, você vai adquirir essa paz, né, Letícia? Verdade. Você vai adquirir essa paz, gente, porque essa paz nos transforma. Essa paz faz nós acreditar num dia melhor, faz nós acreditar em coisas impossíveis, que às vezes a gente não acreditaria. Naquilo que é impossível, essa paz faz nós acreditar. Então, eu quero oferecer para você essa paz, que é o Senhor Jesus na sua vida. Entrega o seu coração para o Senhor Jesus, né? Não precisa você ir numa igreja e aceitar o Senhor Jesus. Dentro do seu coração você pode fazer isso. Agora, entre quatro paredes onde você está, que eu não sei, mas o Senhor Jesus sabe, você pode fazer isso. Você pode conversar com Ele no seu íntimo e falar, Senhor, eu quero te aceitar como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. E eu vou te falar, sua vida vai mudar. A sua vida vai ser transformada, porque não existe paz com o Senhor Jesus em outro lugar. Essa paz, ela faz a diferença na sua vida. Aí você vai atravessar muitas tribulações, dificuldades em paz. Com diferença. Você vai ver que não vai ter aquele desespero, vai ter aquela confiança sabendo que um Deus vivo está te contemplando em todo momento da sua vida, tá? Então, gente, vocês que estão do outro lado aí, aceitam o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, tá? E aqueles que já aceitaram, transmite essa aceitação para o próximo, né? Essa paz que nós sentimos para o próximo. Vamos, gente, acalentar aqueles que estão aflitos nessa hora? Rúdia, usa as redes sociais, manda um vídeo, manda uma palavra de consolo, manda um versículo bíblico, manda um louvor, Tanta um louvor na sua cozinha, no seu quarto, no seu banheiro, e manda para alguém. Porque isso aí eu tenho certeza que vai sarar muitos dessas enfermidades que estão assomando por aí. Tá bom? Dona Cláudia falou demais, né, gente? Amém. Mas, igual eu falei, gente, eu vou aparecer no canal das meninas, mas para me fazer a diferença, tá? Para me fazer a diferença, para me anunciar o evangelho do Senhor Jesus e transmitir para os demais a força que há em Jesus. Tá bom? Amém. Olha só, gente! Estão aqui colorindo! Olha! Quietinho aqui os dois colorindo. Chegou mais um! É colorindo também, Laura? Paulo está ali também, ó. Ei, pessoal! Pessoal! Antes nós estávamos brigando, agora nós... Antes estávamos brigando? Agora nós estamos anjinhos! Agora vocês estão tranquilos, né, brincando? De Buenas! Hum, de Buenas! É assim mesmo, né? É assim mesmo, né? Porque eles brincam, né? É, desse jeito! O Bernardo, você é assim tudo da hora, né? É! Agora eles já se entenderam, ó. Cada um pegou um livrinho e colorindo. Deixa eu ver o que está colorindo. Que bonito, hein? Que lindo, gente! E o do Bernardo? Que bonito que está ficando! Deixa eu ver, Bernardo. Colorindo dinossauro? Ó! Que legal! Os livrinhos do Bernardo são todos dinossauro! Olha lá! Todos que estão ali, é de dinossauro! Da Laura também! As minhas não vão ficar aqui, todo mundo! Gostou da Nerf, né, Paulo? Achou as munições da Nerf? Ah, tá! Esse aqui que ele gostou, né? O Bernardo some esses negócios! Olha lá isso! Some esses negócios! Olha lá isso! Eu achei que tem alguma coisa aqui! Meu Deus! O Bernardo fica tirando essa Nerf aí e some os... Os negócinhos que ficam aí dentro. Aí, agora o Lourenço também achou um brinquedo! Vem cá! Aí, Lourenço! Olha! Ele anda, olha o Lourenço! Olha! Que legal, mamãe! Olha! 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 Ele anda embaixo! Olha! Olha! Hi-hi-hi! Hi-hi-hi! Comra! Hi-hi-hi! Já é noite por aqui, gente. Nós viemos aqui pra fora, porque lá dentro tá muito quente, sabe? Todo mundo quis vir aqui pra fora, tá bem mais fresquinho. Aí nós tava aqui batendo papo e tudo. Minha mãe tá até ali mexendo no celular, conectada. Com certeza. Aqui de dia faz mais calor, então nós foi lá pra dentro. Aí de noite refresca aqui, esquenta lá. Então nós tamo aqui fora. E nós acabamos pedindo uma pizza, gente. Na verdade, duas pizzas, né, pra nós aqui. Sabe que essa família só pensa em comer, né? Aí a gente pediu aqui, ó. A gente pediu portuguesa, que é essa aqui. Olha que linda. A pizza daqui é muito boa, olha. A gente pediu uma com a borda recheada e outra sem. Essa aqui é sem a borda recheada portuguesa. E essa aqui é a moda. Olha que delícia. Essa é com a borda recheada de cheddar. É muito gostosa. Aí eu peguei um ketchup, peguei um suco, refrigerante. Nós vamos comer aqui fora mesmo, né, que tá bem mais fresquinho. Agora nós estamos aqui, gente, vendo fotos antigas. É bom, né, gente, relembrar as fotos. É muito bom recordar. Tá vendo várias fotos do chá de bebê, do Bernardo, ó, chá de fralda, né? Aqui a Letícia grávida do Bernardo. Nós tudo, ó. É o pai, é o senhor, pai. É. Aí, olha. Aí, eu tava grávida, olha. Olha a Leia, gente. Tá relembrando a Leia? É, é mesmo. Diferente. Ó, a Laís aí, ó. Nossa, muito bonito. Ah, não, quero ver essa. Ó, tô pegando ali ali. Tá bonita. Aqui, não, magrinho. Laís, eu vejo isso. Que saudade. Todas fotos magrinhas. Todas fotos magrinhas. Nossa, Laís, é bom, né, ver? Que saudade aí, a minha avó aqui, ó. Ó, gente, nós na cozinha lá, ó, a Letícia gravidinha. Ai, que beleza, gente. Ó, o Bernardo que nem nem com o Cláudio. Ai, que bonitinho. Gente, quando a gente reúne assim, é bom ver foto, né? Grávida. Olha a Letícia. Olha a barriguita. Ó, o Bernardo gracinho. Ai, que lindeza. Nossa, dá uma saudade. Ai, que saudade, a Gracinha. Ai, não, que bonitinho. Ai, gente, saudade. Olha você, Bernardo. Olha o Bernardo. Tem essa também e essa. Olha, Bernardo, você... Olha aqui. Olha. Aí, ó, seis, dois com o Bernardo. Olha a dona Cláudio. Aí, ó, Bernardo. Que legal. Foi bonita essa foto? Ficou mesmo. Acho que eu até revelei duas delas, que eu ia dar uma pra senhora, né? Gente, olha essa aqui do casamento civil da Letícia. Olha aí, gente. Gente, olha a minha cara do Cláudio. Novinho, olha aqui. Gente, peraí que tá dando sombra. Olha, gente, que diferença. Eu e o Cláudio. Ai, meu casamento civil, como é que eu fui? O Cláudio, gente, vai fazer 12 anos, né? 12 anos atrás. Então vocês relevem as roupas aí. Né? Que na época nós achamos que tava arrasando. Eu ficava pretinho, lisinho, olha. Demais, gente. Que foto mais bonita. Essa aqui tem pouco tempo. Até filmei pro canal o dia que nós fomos ver a exposição de dinossauro. Deve ter um ano, dois anos. Acho que estão uns dois anos. Uns dois anos. Ai, tem vários fotinhos aí. Olha que pequenininho, ó. Que pequenininho. Que pequenininho. Ai, gente, é uma fase tão boa. Olha aqui, ó. A mãe do Cláudio, Giovana. A Giovana e minha sogra. Ixi, aqui, de novo. Que bonitinho, gente. A gente ama reunir, ficar vendo essas fotos, né? Nossa, é bom demais. É muita foto antiga. E quando ela é em casa também, a gente pega os álbuns. É. E o pai tá tirando foto da foto. Procurando o melhor ângulo pra tirar a foto. Gente, esse povo não para de comer, não. Olha aqui. Que coisa melhor. Depois fica vendo as fotos. E falando, ai, nossa, eu era tão mais. Ai, você vê, não para de comer. É açaí. E aproveitar. Nós já comemos uma pizza. Passou o quê? Uma hora, uma hora e meia. Já tô tomando açaí. Como falei, a gente pode vir aqui na leitura. Todas as vezes que vem, a gente garra aqui. Olha, a gente pegou a maninha da minha mãe, né? Acaba um trem de comer, você já tá pegando outro. E acaba outra coisa, você pega. Nossa, a gente pode ter coisa que a gente comer. Minha mãe sempre foi farturenta, né? Mas eu acho que mineiro é assim. Você não aguenta o povo ficar na sua casa sem comer, não. Toda hora você tem que trazer uma coisa pra pessoa comer. Então a gente acaba assim, olha o Claudio também. Tá por fora não, né? Eu não gosto de comer, gente. Não? Imagina. Olha a cara do Claudio. Papai novinho, né, Bernardo? Papai novinho em casa. Tô vendo as fotos aqui de Ilhéus, amor. É de Ilhéus. Nossa, gente. Olha que saudade. Chocolate caseiro de Ilhéus. Nossa, foi muito bom essa viagem nossa pra Ilhéus. Isso aqui é a fábrica de chocolate, né? Essa aqui o Claudio tirou lá do... Nascer do sol? Foi. É, não é? Foi. Nossa, gente. Olha o lugar maravilhoso esse, ó. Cada coisa mais linda. Não, pega essa e solta minha, filha, não, amor. A cara do Claudio. A cara do Claudio. Nossa, essa aí você corta. Que isso? Essa é um jumbi. Muda a foto. Olha que lindo o lugar, gente, que nós ficamos. Nós ficamos no hotel Village Backdoor. Foi em dois mil e quanto? Em dois mil e doze. Em dois mil e doze, gente. Lindo, olha. Olha que lindo. Ai, que saudade. Foi a melhor viagem, né? Que nós fizemos. Tem vontade de voltar lá, viu? Também tem. Olha a cara da Letícia aí, gente. Gente, presta atenção no tamanho dessa sobrancelha. Gente, que sobrancelha é essa? A minha. Uma sassurana. E na época eu achei que eu tava arrasando. Essa data aqui tá certa? Tá. Em dois mil e doze mesmo, né? A câmera na época imprimia a data. Nós ficamos num chalézinho assim. Gente, que delícia, viu? Quem sabe um dia nós fazemos outra viagem dessa, né? Tem foto aqui de Itacaré também, amor. Itacaré, né? Tá aí? Tá aqui. Ah, é, gente. Aqui é de Itacaré, ó. Nós fomos de Itacaré. Você andou de caiaque, você lembra? Andei de caiaque. Nossa, foi muito bom. Achei que ia ter medo, mas não tive. Você viu também a água, amor. Bonito, né? Nós fizemos até trilha, né? Foi. Tem até foto aqui, eu acho. Aqui, ó. Nós fizemos trilha. Nossa, foi muito legal. Olha só, gente. Eu tava já no meio lá do mar, já, né? Nossa, foi muito bom. Muito bom mesmo. Letícia em alto mar. Ai, tem muitas fotos legais aqui. E eu e o Claudio aqui, ó. Isso foi lá na fábrica de chocolate, né? Foi. Pra quem é de Ilhéus aí, sempre fala. Ah, Letícia, volta aqui. Vem pra Ilhéus novamente, ó. Chocolate caseiro, Ilhéus. Ai, gente, muito legal. Muito mesmo, ó. Cada foto mais linda que a outra. Estão me indicando muito Ilhéus. Pois é, Laís. Vou acabar indo. Pra que ela é isso? Porque ela ainda não fez, assim, aquela viagem, né, Laís? É, sozinha ainda. Então, tá precisando. Nem com os meninos. Né? A hora que der, poder fazer uma viagem, assim, nós... Bom demais. Tem que ver como tá funcionando, né, em questão desses negócios. Tudo pra todo isso. É, verdade. A gente não sabe como que tá. Tem que esperar, né, passar essa fase. Ô, gente, não é por nada não, mas olha só a mesa do café. Eu lembro que era bem farta. Tinha iogurte, tinha bolo, pão, tinha tudo quanto é tipo de fruto. O Cláudio ficava desesperado, me acordando, vamos lá, amor, vamos lá, pra gente não perder o café. Ele come bastante pra hora do almoço. A gente já tava mais satisfeitos, gente. É demais, né? Porque o nosso dinheiro tava contadinho pra gastar lá. Então, quanto mais cheio nós ficasse, menos nós ia gastar, né? Chegava o do almoço, nós não tava com tanta fome. O Cláudio ficava, não, amor, come bem. Mas eu não conseguia, eu comia pouco e já ficava cheio. E ele comia, não parava e aqui tinha muita coisa. Nossa, muita coisa mesmo. Mas foi muito bom. Bom dia, gente. Gente, outro dia por aqui, sexta-feira de manhã, né? Ontem o pessoal ficou aqui, a gente ficou aqui até mais tarde conversando, rindo. Foi muito legal ontem, gente. E como nesse vlog só tem comida, né? Ah, vamos pro café da manhã. Nossa, Deus, só veio continuar o vlog quando a gente tá comendo, né? Mas eu montei essa mesinha do café da manhã e queria tanto mostrar pra vocês. Ficou tão linda, gente. Gente, eu tava até aqui pensando, nunca pensei em montar uma mesinha assim. Porque eu ficava, né? Quando eu comecei o meu canal, eu ficava olhando as fotos no Instagram. Vinha cada mesa mais linda que a outra. Mas a gente nunca se imagina, né? Montando uma mesinha dessa. Por mais que não tem tanta coisa aqui na mesa, né? Coloquei só um pão ali mesmo. Mas, nossa, gratidão demais por, né? Poder montar uma mesinha dessa. Nossa, a gente ficou muito feliz. Aí, olha só, gente, esses itens de mesa posta. É o que eu recebi, que eu mostrei no último recebidos pra vocês. Da loja Casa e Cozinha, gente. Olha que coisas mais lindas. Nossa. Esse pote guardanapo de coelhinho, que coisa mais linda. Olha. Aí tem esse suplá aqui, ó. Escrito família, amor, fé, gratidão. Olha que lindo. Tão delicado, né? Olha, todo floridinho. Achei muito lindo. Nessa loja tem cada coisa mais linda que a outra, gente. Achei que ficou bem delicadinha, sabe? Aí eu coloquei o pão aqui. Além da Laís ter levado, ainda sobrou pão. Aí coloquei aqui na mesa pra gente comer, ó. E montei essa mesinha linda pra gente. Coloquei café, leite ali. E tá ótimo, né? Pra gente tomar um cafezinho da manhã assim, ó. Com tudo bem bonitinho. Terminei de tomar meu café aqui e eu já tô indo lá editar esse vídeo pra vocês, né? Pra já postar hoje ainda. E eu queria dar um recadinho pra vocês que tá rolando sorteio lá no meu Instagram. Vocês me pedem muito, né, gente? Sorteio. Então tá rolando um sorteio em parceria com a Parada da Panela lá no meu Instagram, gente. Um jogo de panelas maravilhoso. Com revestimento teflon, todo rosa, lindíssimo, gente. Juntamente com uma frigideira e uma panela de pressão, tudo colorida. E eu quero convidar vocês a irem lá participar do sorteio. É só entrar lá no Instagram que tem a fotinho lá. Seguir todas as regrinhas que tá lá. E você já vai tá concorrendo, tá? Que o sorteio vai ser pro dia 30 de março. Então corre lá que ainda dá tempo de você participar. Se você não tem Instagram, cria um Instagram aí pra participar, gente. Que é muito facinho, muito rápido você faz aí. Muitas me pedem pra fazer sorteio aqui no YouTube, gente. Mas o YouTube não permite sorteios, né? Contra as políticas do YouTube. Então aqui a gente não pode fazer sorteio. Por isso que os sorteios é tudo pro Instagram. Eu já fiz vários sorteios lá no meu Instagram, né? Então quem me segue por lá sempre pode estar participando. E tem esse agora que tá muito legal, gente. Corre lá. Quem sabe é só a chance aí de ganhar esse jogo de panelas maravilhoso. Mais a frigideira e mais a panela de pressão. Tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição lá do sorteio. Pra vocês irem lá. E é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho da minha tarde. Noite com a família, né? Um pouquinho aí de como que foi. Um vídeo mais simples mesmo. Que eu quis compartilhar com vocês. Um momento aqui com a família. Que eu sei que vocês gostam de participar. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui abaixo no canal. Pra não perder os próximos vídeos. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho